oi gente tudo bem com vocês estamos aqui hoje no sítio recanto feliz gravar mais um vídeo no canal estou aqui com a minha linda princesa aqui a luísa manda um beijinho pessoal espero que vocês gostem do conteúdo de hoje já peço quem não é inscrito já se inscreve no canal ativa o sininho para receber as notificações já tinha quase um mês quando vim aqui no sítio e aí eu estava andando aqui hoje aqui eu vi tem uma valqueriana acabou de abrir bem adiantadinha já vi flores de sofronites aberta e também tem um sítio varicócea florida ali e eu vou dar um tour aqui hoje mostrar um pouco dos meus filhos pra vocês vão conversar um pouquinho vamos aqui no riacho que eu tô doidinha pra lá ver como é que está o corvo pessoal hoje choveu tanto aqui mas foi tanta chuva que deu enchente no corvo e rodou até as mangueiras d'água do sítio né mas então tá bom pessoal está virando a câmera espero que vocês estejam todos bem hoje tem esse conteúdo legal pra vocês e vamos lá pois é pessoal eu estava falando pra vocês né que tem algumas florações aqui no sítio mas antes eu vou no riachozinho levar essa menina aqui pra ver como é que vamos ver o corvo vamos lá ver como é que está aquele corvo né que depois que deu uma enchente aqui hoje mas eu acho que já limpou eu acho que já limpou o corvo vamos lá Luís ali pessoal o corguinho fica ali ó bem no fundo da mata ali ó aqui pessoal uma reserva que a gente tem então eu planto muito orquídea aqui por dentro dessas matas sabe tem muita valqueriano muita enciclia muita planta daqui da região mesmo né então eu acabo que introduzindo elas na mata e aí a natureza faz que faz o papel de cuidar delas tá bem cheinho ele né Luísa tem muita água né hoje também choveu de um tanto né Luísa aí nós vemos aqui hoje dá um passeio vamos posar aqui amanhã vamos embora amanhã não né que eu tô gravando o vídeo então provavelmente vai ver o vídeo já depois que eu chegar na cidade que eu tiver na cidade gravado certinho mas antes olha pessoal que legal esse riacho coisa de deus né olha que maravilha em cima tem uma serra bem grande ó pra cá pessoal tem muito orquídea catacepto que é uma árvore que tem muito do fimbriato ali pessoal pra vocês verem lá na frente ó é uma rocha uma pedra né ela é cheia de daquela orquídea epidendronceps na pedra mesmo só que é tão difícil o acesso que vai ser muito difícil levar vocês lá em vídeo para poder ver essas plantas Luísa você já viu corguinho vambora porque aqui tem sucuri pessoal esse cor aqui não é de brincar é sério mesmo a gente já viu sucuri aqui então não vamos perder tempo né vambora Luísa vamos lá quando eu tenho que mostrar as o que eles têm que ver já a primeira floração das minhas valquerianas aqui no sítio gente olha aqui que que eu marrei aqui esses dias para trás ó eu marrei um exemplar de catleia aqui uma espécie aí é uma catleia eu acho que é uma intermédia eu plantei ela aqui só que essa planta tá tão doentada que eu ganhei ela cheia de fungo eu bati fungicida nela nas folhas tudo plantela aqui nesse galho que dessa árvore não vou tá acompanhando o rezamento como que vai ficar né também porque é eu não queria perder essa planta né então trouxe ela aqui para mata que é bem fresquinha coloquei bastante musgo aqui no pé dela musgo natural que da mata mesmo né ela tá aguardando aí que vai acontecer com essa plantinha vem Luísa vamos ali ó vai na frente mostra para nós onde é que tá a catleia voqueriana florida a orquídea de flor vai lá mostrar para nós você sabe onde é aqui gente temos bastante cíclia também com cápsula tem um orleanese aqui também que gracinha com arte papai tá cortando é mosquito Luísa muito mosquito aqui no mato vamos para lá vamos e também as olhas peraí aí aqui tem mais enciclia plantada eu plantei na mata aqui gente eu vou mostrar para vocês aqui é a primeira florada do ano a catleia voqueriana vai tanta bonita flor dela acabou de abrir hoje essa danada aqui acabei de chegar aqui a gente já tá aberta hoje 24 de março tá bem adiantada porque geralmente já floresce elas começam a florescer em abril né então me surpreendi quando eu cheguei aqui já dedicado com essa bela planta florida muito lindinha olha esse detalhe do labelo dela aqui ó essa coluna aqui com a risquinha rosa planta espetacular aí fica mais bonita ainda que você vai andar aqui na mata na reserva né a gente andando aí já dá de cara com essa danada florida na árvore essa aqui está introduzida na mata né plantada no pezinho de cedro tem mais alguns aqui para cima aí essa aqui ó xodózinho tem muitas aqui para florir só que ainda tá com botões bem pequenininho aí aqui tem uma estradinha aqui ó que vai sair lá corguinho que tem na frente aquele mesmo corguinho que vocês viu só que tá para cá ó aí aqui tem o eu plantei também uma celógena bem bonitinha raizou já brotou aqui todos são brotos novos ó desse ano já aqui na furquia da árvore eu tenho plantado uma estanófia bem verdinha também a planta bonitinha plantei ela bem aqui no entre os troncos dessa dessa árvore tem três troncos tá vendo esse tem esse tem esse aqui tem esse de cá ó esses três aqui e aí eu achei bem interessante esse espaço e coloquei ela que essa muda está nova pra ver o que vai acontecer nessa ela vai adaptar com ambiente ali na frente eu fiz um plantio também esses dias para atrás de uma capilocentro aí pessoal capilocentro plantada bonitinha também então vamos vamos sair dessa mata que está ficando de noite né vamos lá pra ver amanhã a gente vai embora sim amanhã a gente vamos embora e lá pessoal a casa fica lá em cima bem na beira do mato nisso aí a nossa valqueriana florida tá bom então vamos então vamos que no caminho ele tem mais planta bonita mostrar tem também a floração de um epidêndro aqui um epidêndro um é um bom ambos tomóides e a gracinha florzinha bem pequenininha quase imperceptível né e bem pequenininha verdinha gracinha também plantada só pra vocês ter uma noção nessa árvore que isso aqui é uma árvore só vocês olharem aqui é uma árvore só só que ela criou tanto galho para os lados aí nesse galho de cá eu plantei uma espécie de scapiglotas que ela é nativa lá de rondônia não tem aqui no nosso goiás aqui eu plantei também algumas espécies dão-se de um macro petalo nessa árvore aqui eu plantei algumas espécies também de maxilaria aqui em cima tem uma torceira de valqueriana também aqui temos a nossa orquídea que aqui a gente chama de arrozinho que é nosso epidêndro aqui temos outra espécie aqui a que lembra essa epidêndro também só tem que não é ela é uma espécie de scapiglots aí pessoal de cá também tem mais umas ó aqui ó temos outra valqueriana plantada olha aí plantinha tá bonitinha aliás temos aquelas né que vocês viram aqui também temos mais uma maxilaria toda enraizada pessoal só pra vocês terem noção aqui ó essas plantas os insetos polineses elas aqui na mata e elas já geram cápsulas olha que esse broto aqui ó que deu duas flores ó ele já tá gerando duas cápsulas de flor ó ou de semente duas cápsulas aqui também tem mais cápsula mais cápsulas de cá deixa eu ver onde eu vi mais aqui também ó mais outra cápsula então o que que acontece provavelmente essas cápsulas elas vão germe elas vão amadurecer né elas vão amadurecer e aí vão adentrar essas matas aqui né e vamos povoar essas matas aqui de orquídea aqui ó a orquídea que vai nascer naturalmente então temos a oncidium temos a maxilaria a valquiriana mais em cima aqui temos aquela espécie de epidêndro né e virando aqui a câmera gente pra cá temos uma outra árvore aqui aqui ó tem plantado uma espécie de oncidium morenoi da florzinha branca né que eu introduzi aqui na mata também aqui em cima temos um cataceto está com a cápsula também um cataceto sem identificação porque provavelmente ele já deu flor aqui mas eu não acompanhei então nem sei não faço nem ideia qual que é esse cataceto qual que é a espécie aqui temos uma capteia violacea né plantado também olha aí a enraizou que é uma beleza aqui pessoal temos algumas orquídeas também aqui temos uma laninho avícola aqui temos mais oncidiums na árvore aqui temos uma espécie de orquídea também que eu não sei se é uma aspase também eu ganhei essa planta plantei aqui mas não sei qual que é não faço nem a mínima ideia de qual seja aí aqui temos algumas oncidiums ceboleta pessoal olha aqui pra vocês ver a grossura da folha dessa orquídea olha a minha mão aqui ó olha a grossura dessa folha ó verdinha olhando de longe ó olha como que elas ficaram na árvore bem enraizada com a grossura da folha então aqui também quando tiver cápsula vai ter muita semente que vai dentro dessas matas aí vamos encher de orquídea essa natureza nossa aí ó aqui também temos uma outra espécie de xilóbio essa aqui ó ela é uma xilóbio pessoal aqui eu tenho alguns exemplares também de notilha olha pra vocês ver o enraizamento dessa planta nessa árvore aqui ó vocês vêem tanto que elas gostaram daqui desse local olha as raízes fininhas ó mas grudaram na árvore que foi uma beleza né ficou uma planta perfeita espetacular vocês vêem que ela ama quando elas são plantadas na natureza mesmo a mata tá aí ó então aqui elas estão no habitat delas né aqui temos algumas floridas da espécie de locartia né deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês a floração dessa daqui ó olha que gracinha ó pequenininha a flor dela ó mas é bonitinha ó que gracinha introduzida aqui também na mapa elas gostaram todas amaram aqui já enraizaram também né que elas estão bem protegidas amaram praticamente esse local aqui embaixo também temos um exemplar de epidendo nocturnum aqui ó danado ó olha os brotos verdinho e tem uma flor aqui também ó vocês vêem ó aí tá florido ó que graça isso aqui é o epidendo nocturnum então aí nessa árvore que vocês viram isso aqui é uma gameleira né tem plantado esse epidendo né vocês viram tem a notilha aqui e em cima eu tenho a locartia essa árvore aqui já temos algumas espécies de sofronitas que eu introduzi aqui também na natureza aí olha aqui ó os botõezinhos ó olha a quantidade de botõezinhos que tá vindo vai ficar a coisa mais linda do mundo isso aqui quando florescer eu tenho vários exemplares que eu marri aqui na árvore fica a coisinha mais linda tem essas daqui ó pra cá também tem rodeei bastante aqui delas ó então eu creio que elas vão amar aqui também né quando florescer todas eu vou mostrar pra vocês mas a princípio já tem algumas abertas ali algumas florzinhas já dessa espécie sofronitas vocês vão acompanhando o vídeo aí que vocês vão ver elas hoje nosso passeio aqui no sítio só mostrando as orquídeas pra vocês aí algumas floridas outras que eu plantei né pessoal deu uma chuva aqui ó tanto que tava suja essa água mas ela vai limpando depois né a represa ficou com essa coloração aí dessa cor aí olha que linda ó essas flores que são lírios ai meu sítio tá aqui ó isso aqui é um sítio varicóso na verdade ia ser um cacho bem maior né mas aí quebrou algum bicho cortou aqui ou quebrou não sei e aí ela grotou aqui nessa bifurcação e veio essas florzinhas aí olha tanto que é grande pessoal a flor dela olha uma sainha bem grande ó amarelinha coisa mais linda deu mais umas flores aqui pra baixo também olha que especial essa planta concídeum varicóso não é à toa né que ela lembra uma bailarina ali toda essa saia aqui dela lembra né uma bailarina e aí eu plantei ela também nesse pezinho de pé aqui ó plantei no pé de pé ela amou já enraizou também como vocês podem ver aí as raízes dela amou aqui eu tenho mais algumas outras espécies aqui eu tenho uma espécie de escape de ai meu Deus como o nome da planta agora esqueci pessoal o nome dessa orquídea vocês me perdoam mas eu esqueci que é tanto o nome de orquídea eu já acabo esquecendo aí aqui tem uma valqueriana também plantada aqui ó o botãozinho dela ó aqui um dia vai abrir pelo jeito deve ser bem roxinho né que o botão já tá roxo desse tamanho já tá roxo aqui temos uma encíclica também plantada aqui embaixo nessa outra árvore de cá eu tenho umas nobili dendróbio nobili plantada também só tem que uma formiga cabeçuda teve aqui e picou as folhas dela todinha ó não sei se isso vai interferir na floração mas picou de cá picou essa aqui picou essas outras aqui ó só salvou essa de cá que tá com folha mas picou tudo aqui também tem outras oncídio outra espécie de oncídio eu não sei qual que é essa aqui plantei aqui também não faço a mínima ideia de qual que é a espécie é a planta que a gente vai ganhando do canal né às vezes a gente compra também e aí eu vou colocando aqui aqui tem um catarcto também ó que eu plantei aqui ele ó tá bonitinho eu não sei qual que é esse catarcto também plantado aqui ó que temos as maravilhas ó que agora eu quero aguardar mês de julho pra gente acompanhar a floração dessas danadas aqui essas daqui as catleia nobílio né plantinha linda olha aí que linda que tá essa torceira perfeita o de árvore todinha dela muda por muda plantada isso aqui já tem dois anos que essa planta tá aqui isso aqui é uma árvore de pé pessoal eu passando aqui de carro na beira da estrada aí eu tava olhando nesse pé de sobro aqui que eu acho que é sobro aí eu vi uma torceira de catarcto ali olha lá pessoal lá em cima olha que bonito vou subir mais perto lá pra vocês verem ela mas tá bem bonito olha que graça olha aí a danada com duas frentes deu duas hastes de flor aqui essa haste aqui deu outra de cá agora não sei o que é se é um fimbriato o que tá certo que é olhando aqui do outro lado da árvore aqui pra ver se tem mais alguma coisa mas tem não só isso mesmo mas tá bem bonita tipo de ambiente que elas gostam né serradinho aí tanto tá bonitinha aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo quem não é inscrito já se inscreve no canal ative o sininho pra receber as notificações pra tá chegando esses vídeos legais aí pra vocês gente agora eu tenho as florações da sofronite cerno abrindo olha que beleza de flor bem laranjado bem escura quase vermelha muito lindinha essa flor é uma das minhas que também abriu né tem essas daqui também abrindo mas elas ainda estão abrindo como vocês podem ver e aqui também tem outro com botões outra sofronite cerno tem também as minhas valquerianas que já estão quase vindo flor aqui já tá os botõezinhos aqui dentro desse brotinho poder florir elas estão perfeitas espero que vocês tenham gostado do vídeo esse é um pouquinho das minhas orquídeas aqui no sítio que eu tô mostrando pra vocês algumas floridas né e aqui temos a sofronite cerno que eu acabei de mostrar espero que vocês tenham gostado do vídeo de coração abraço até o próximo vídeo pessoal fiquem todos com Deus tchau 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 tchau